Olá, turminha! Vamos para a nossa aulinha de linguagem. A letra B, peribarata, peribola. Qual é a musiquinha da barata? Quem lembra? A barata diz que tem, tem, tem sete saias de filó. É medida da barata, ela tem, é uma só. Olha, mas o B de barata tem uma familhinha, não é? Vamos ver a familhinha? Ba-be-bi-bó-bu-bão. 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 E Tia só trouxe figuras que tem a letra B. Olha, que figura é essa? Tia só vai colocar aqui, bebê. Como é que a gente vai fazer bebê, ó? B, olha. É, que é B. De novo, olha. B. Tia só formou a bebê. Vamos ler? B, bebê. Tia só trouxe outro. Hum, que figurinha é essa? Boia. Vamos fazer a palavrinha. Boia. Ó, B, O, I, A. Vamos ler com Tia só? Boia. Vamos ler? Boia. Tia só trouxe outra. Um. Roriz aqui. Aqui tem muitos tesouros. Ba-u. Como é que a gente faz baba? B, A, U. Vamos ler com Tia só? Ba-u. Ba-u. Eita Mô Teia, só trouxe a hora Mô Boi Como é que faz boi? B O I Boi Vamos encontrar as horas de todo mundo Bebê Boia Boia Ba U Boi Boi Essa foi a nossa aulinha Boi Obrigado.